A CBF tricampeã da Copa América de Futsal desembarcou hoje de manhã no aeroporto Salgado Filho. Jogadores foram recebidos por familiares e pelo time juvenil. Chegamos aqui, estamos recepcionados aqui em Porto Alegre, né? Estão longe de Barbosa, faz 100 quilômetros de Barbosa. É uma surpresa boa, maravilhosa. Vamos, retribuímos com esse título para a Carles Barbosa, para toda a terra gaúcha aí. Esse foi o terceiro título conquistado pela CBF somente nesse ano. Olhe! Parabéns à CBF!